Então vamos conferir agora o que chegou na atualização de hoje e também mostrar um indício que o Ayori Divino está aí nos próximos dias disponível para a gente. Bem-vindos, cabelos do Amazonas, a mais um vídeo canal do Nensanthus e Awakening. Então, finalmente chegou o Banner de Semana, né? Adeus Artemis, vai dar até para se lembrar de dar os 10 cheiros ainda nesse vídeo, porque demorou, né? Duas horas e meia aí para a atualização e assim, Adeus Artemis para mim é a melhor personagem do jogo atualmente e no meu top 10 suporte ela está em primeiro lugar. Se você não viu o vídeo, dá uma pesquisada aí no canal, vou ver se eu lembro de deixar ali nos cards também para você dar uma conferida, beleza? E ela não vai se juntar a ponto de vocações, tem que tirar esse RA aqui que RA não existe, né? Vamos atualizar aí, né GT? Então, é isso, é uma personagem top, eu tenho um vídeo dela tudo um aqui no canal, estranho jogar com ela tudo um, mas você vai ver que ela, eu ganhei. O importante é que eu venci jogando uma personagem tudo um, tem ela 1313, ela é até razoável, dá para brincar com ela se você fica aí no platina, no diamante, talvez dá para você brincar aí com Artemis 1313, você vai gastar aí bem menos livros, né? E para quem acompanha aí as minhas gameplays, que ela está em vários times meu, né? Já que eu acho ela melhor do que o Tarnapis, inclusive, 3525 é a minha, beleza? Então, bora lá, próximo banner. Recarregue para obter volume de skill da Artemis, é peitinho, hein? Então, eu não participo, oferta especial também é peitinho, hein? Banner peitinho isso aqui, né gente? Agora nós vamos para o combate JJ, tema Outra Dimensão, eles mudaram fundo aqui, não sei se eles vão alterar, tá? A temática do Outra Dimensão, que é você começar as lutas com um de energia a mais. Eu já tenho um vídeo da Outra Dimensão, ontem, para quem viu o vídeo já está ligado, como é o vídeo da Outra Dimensão, mas eu vou deixar também nos cards o vídeo da Outra Dimensão do PVP, quando eu gravava pelo celular, beleza? Liga de Cavaleiros está aqui após a manutenção dia 16, eu não encontrei onde está o layout do Liga de Cavaleiros, mas pelo que me falaram ontem, que eu não sabia o que é, é tipo um novo PVP, como se fosse um PVP Mili, assim, mas vai ter outras recompensas, não sei se as recompensas vão ser tão top igual ao PVP Mili, acho um pouquinho difícil, mas a gente tem que esperar aí a tela, mas é uma outra variedade de PVP, uma outra variedade para a gente conseguir recompensas, e pelo que me falaram também, vai ser de acordo com o seu rank, né? Você pega o seu, como falam, se você é platina, você pega platina ou diamante, se você pega diamante, você é diamante ou imortal, então você pega a galerinha do seu nível de rank, talvez um pareamento a mais do nível de rank seu. Então é mais ou menos isso, o PVP Mili, ele para ir a level, né? Então ele fica aí, acho que você é level 60, vai pegar 55, 65, mais ou menos, o Liga de Cavaleiros ele vai pegar o do seu rank. Aí, olha só, então eu estou no platina 1 hoje, hein? Olha só, eu posso pegar a Vaquinha, então, né? Ótimo, eu dei uma olhada lá no Dua Sagrados, Caim não está lá, lembrando que Caim tem grandes chances de ser o próximo banner, talvez a GT, ela deve parar de colocar banners na época do Jamiel, né? Eu ouvi uns comentários aí falando que a galera estava enchendo o saco da GT de lançar banner na época do Jamiel, talvez ela realmente vai tirar aí da época do Jamiel, poder colocar nas eliminatórias na primeira semana, acho que faria muito mais sentido nas eliminatórias, economicamente falando, né? vender personagem novo na época do Jamiel, mas, beleza, tanto faz aí deixar para o final do mês, no final do mês é o pior, né? Porque ao final do mês, na próxima semana, é o gatinho. No código também não apareceu nenhum personagem novo, então vamos aqui para a festa do castelo. Estamos semana, Zicada? Estamos semana bem flop dessa vez, né? Deixa eu até trocar as minhas moedinhas aqui. Aqui eu não vou trocar agora não, estou trocando as mesmas coisas que sempre. Aqui está o evento peitinhoinho para conseguir a skill, né? Dar temos mais flores aí dela. A venda especial, que parece aquele coroa lá na frente, mas aqui parece o ceia. É isso, é a venda especial. Então, outro evento peitinhoinho. A troca limitada, vai trocar mais da horinha, da poeira aqui divina. Beleza? Aqui é pedra e revesta, não vale a pena, não vale a pena. Aqui eu só acho que vale a pena livro. Aqui eu troco no domingo, tá? A minha estratégia é trocar sempre no domingo. Isso daqui, quando vem na quarta-feira. O livro... Eu já fiz, né? O que eu acho que vale mais a pena trocar na troca limitada. Já tem uns dois vídeos aí no canal. Isso aqui eu não estou trocando, está faltando, né? Depois que eu troquei um tanto. A Pandora eu ainda estou pensando, olha só, veio... Acho que eu vou esquipar, porque eu tenho poeira, né? Pra pegar a Pandora. Então, eu vou esquipar pra trocar essas gemas em volume de habilidade que deve vir na próxima semana, né? Mas pra quem tem condições aí, quem é cash ou quem tem muitas gemas, está afim de pegar Pandora e não tem muitas poeiras, porque eu tenho uns 40k de poeira, então vou pegar Pandora e o yoga dourado, que é o que eu estou afim mesmo, a poeirinha mesmo. Então, eu vou esquipar a troca limitada. Até hoje eu não peguei nenhuma peça? Até hoje eu não peguei nenhuma peça. Mas um dia aparece, né? Eu já fechei o corte, só falta a Pandora na minha conta. Então, temos aí a restituição da Artemis, nada demais, sempre a mesma coisa, eco da ruína, também é sempre umas missões extras aí, que vai trocar no fim de semana, por outras missões, total gasto e acabou. Vamos dar os 10 tiros agora e depois eu vou mostrar um indício de qual a hora divina está vindo aí pra nós. Vou dar 60 tiros, vou mostrar aqui, ó. que eu tenho 48, porque, ó, 44 das... Das o quê? Das 10... Que eu troco no domingo, né? Então, foi aí, vamos ver se vai vir mais um upskill da Artemis ou algum, qualquer um S, né? Não, qualquer um S não. Camus, não venha, né? Fazendo um favor. Acho que eu só não quero Camus mesmo. Ah, podia vir um Arpia, lógico, né? E nada, né? Veio dois frags. Quantos frags que eu tenho da Artemis? Será que eu já estou pegando mais uma cópia? Não, eu acho que eu já peguei todo ano o frag da Artemis aqui. Então, vamos aqui pro servidor chinês. Mostra a atualização do servidor chinês. E eu espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Pra deixar aquele like, aquela inscrição, se possível. Compartilhar. O servidor chinês, como a gente já pode ver, Temos aqui o Aloni chegando aí com a galera, tudo feliz, né? E temos aqui, olha só, o Ayori divino nos eventos do chinês. O Aloni ainda não está no banner. Eu acho que vai chegar, acho que na quinta-feira. Mas o banner dele, gostei. O fundo bem diferente, tradicional, que é todo azul e tal, né? Mostrando aí a constelação. Vou mostrar aqui as atualizações do chinês. Essa aqui está bem bacana. A skin do Hypnus, talvez eles estão falando da alteração do skin. A skin do Hypnus, né? Ó, já abri aqui o evento. Peguei flores, né? Óbvio, né? Aqui temos o novo cavaleiro. Ruim, né? Já tem alguns youtubers que postaram. Só viando que eu primeiro a postar vídeo dele. Mas é isso, mas é ruim, né? Aqui um evento também de... Eu acho que é de fazer missões. Você vai fazendo algumas missões. E vai pegando esses itens. E vai colorindo Lost Canvas. Será que é isso? Colorir aí? Tipo Lost Canvas, que colorir o céu. E vamos pegar umas gênus e uns frags aí do Alune. Não sei se vai vir esses eventos também pro global, mas... Pelo menos esse desenho aqui. A galera não desenha um ator, né? Vocês devem reaproveitar. Mas talvez as recompensas podem ser diferentes. Vocês podem comparar quando vir um Alune aí mês que vem pra gente. Aqui a gente tá pegando umas pazinhas, né? Pra ajudar a galera aqui. Os eventos aqui, quando vem banners, são bem interessantes, tá galera? Mas, tipo, vem dois banners por mês aqui no servidor chinês e eles duram cinco dias. Então, há um momento de fartura que quando não tem banners, o evento também é bem ruim. Então, aqui é evento que a gente vai trocar nesses itens. A gente junta os itens e ganha algumas recompensas aleatórias, mas... Não dá pra eu saber porque tá tudo de chinês aqui também. Temos aqui coisas pra ganhar aquelas receitas, pra trocar recompensa. Eventos de troca, né? Tô sentindo saudade desse troca do GM aqui. E, cadê? Ô, tinha uma parte aqui, velho, que mostrava pra pegar o... Aqui, ó, o Ayori Divino, ó. O Ayori Divino tá vindo aqui como recompensas. Não sei como é que vai fazer aqui pra pegar... A gente tem que pegar as pazinhas e tal. É como se fossem missões diárias. Pra quem não se lembra do lançamento do Ayori, era só você jogar no primeiro dia que você praticamente pegava o Ayori no primeiro dia. Tinha algumas missões lá e você conseguia concluir pegar o Ayori no primeiro dia. Aqui eu não sei se vai dar pra pegar tudo no primeiro dia. Mas é isso, galera. O Ayori talvez vá vir aí no aniversário. O carro tá passando aqui na hora da gravação do vídeo. Mas o Ayori deve voltar como evento. Eu acredito que no aniversário de dois anos, que deve ser em setembro, né? Aqui o aniversário de dois anos chinês é mês que vem. Mas já dá pra gente tá vindo aí junto com o Ayori. Então, olha só. O Ayori deve vir aí em setembro, no aniversário, junto com o Ayori Divino. Que foi a mesma coisa do ano passado, que veio o Odisseus e o Ayori Divino. Ayori Divino primeiro e depois o Odisseus. Talvez venha o Ayori Divino e depois o Ayori. Tipo, no final do mês, né? Então é isso. Mostrando aí um pouquinho dos eventos do chinês também. Comenta aí o que vocês acharam da atualização, tanto do chinês quanto do global. Espero que vocês tenham curtido. Eu espero também lembrar quando tiver algumas atualizações assim, do chinês. Prazer aqui pra vocês no evento, no vídeo de quarta-feira. E é isso. O carro tá passando aqui. Então eu vou fechando o vídeo. Não esqueça do like na descrição. Eu já pedi isso, mas reforçando. Valeu e fui.